É isso aí pessoal, quinta-feira, 20 de junho de 2019, estou aqui em Santos, exatamente na Praça da Independência, um dos monumentos mais importantes da cidade de Santos, justamente em 1822, homenagem aos irmãos Andrada e a Independência do Brasil. Foi inaugurado em 1922, ou seja, 100 anos depois da proclamação e declaração da Independência do Brasil. E aí os irmãos Andradas que tiveram um papel muito importante, especialmente José Bonifácio de Andrada e Silva. Então temos um monumento aqui, em plena Praça da Independência, que é um lugar muito importante aqui da cidade de Santos, Estou aqui pra agradecer a você, que sempre compartilha, curte, dá sugestões, critica, faz anotações, compartilha, enfim, entra em contato. Você que é de Santos, que não está mais aqui, você que um dia agora, vou falar, um dia que você tem vontade de morar em Santos, Então aí já tem um conhecimento da cidade aqui, através desse canal. Claro, um pouquinho de Santos sempre, né, porque Santos tem muito mais coisas do que eu estou mostrando aqui. Então, se você aí que um dia morou aqui, ou nasceu aqui, está com saudades da cidade. Temos aqui a Praça da Independência e a Avenida Anacosta ali adiante. Vamos dar uma caminhada aqui, eu já fiz um vídeo, você pesquisar hoje mesmo, vindo lá da praia, né, e justamente mostrando aqui um pouquinho esse trajeto vindo até aqui. Vamos passar por aqui? Vamos caminhar junto comigo? Aqui é um vídeo, porque olha, os jardins aqui, né, tá aí, é um cartão postal de Santos, né, então tem que estar sempre muito bem cuidado. E a gente vai, essa aqui é a rua Marechal Floriano Peixoto, né, que é uma rua bastante importante, comercial, que tem muitas lojas, né, as lojas estão aqui, além do shopping Miramar, que fica mais adiante ali. Eu já fiz vários vídeos aqui, então, você que acompanha sempre, já está familiarizado com essa imagem. Vamos mostrar aqui. A Avenida Ana Costa, como eu já falei para vocês, é uma das avenidas mais importantes de Santos. Ela, justamente, por aqui circulavam, circularam, né, os primeiros bondes elétricos da cidade, em 1909. Depois, acabou se tornando um corredor aí comercial importante, né. Vamos dar uma olhada aqui. Temos aqui a Esfirra da Praça, que era a casa da Esfirra. Poupa Farma, que no passado era Drogaria e Poranga, vocês lembram? Drogaria e Poranga. Existia aqui, também, uma livraria Martins Fontes, justamente nesse pedaço. A Martins Fontes passou um pouquinho mais para a Galeria 5ª Avenida. Vamos continuar seguindo em frente. E eu quero entrar, justamente, no Boulevard, onde tem muitas lojas aí. Aqui, esse edifício também, ele é bem importante, né, bem edifício de independência. Ele é bem antigo, tem umas linhas bonitas, né, modernas. Aqui, também, o Santista típico vai lembrar. Sorveteria Itanhaém, né, que era uma das poucas, não é, eu digo assim, poucas sorveterias, mas era uma sorveteria famosa, né. Galeria Campos Elíseos, também é uma galeria comercial. Muito antes de haver o shopping, né, os shoppings, vamos dizer assim, de Santos, existiam as galerias. Então, era algo bastante importante. Aqui temos ali, olha, o Parque Balneário. Mais adiante aqui. E aqui temos as lojas americanas e o McDonald's ao lado, que no passado foi, eram cinemas. Estúdio Atlântico 1 e Estúdio Atlântico 2, né, tinha o Café do Xera, também, tinha várias coisas assim. Vou entrar aqui. Aqui é uma rua, Otton Feliciano, há muitos anos a ideia era se criar uma rua 24 horas. Mas a ideia inicial, então aqui era uma rua que circulava um carro, uma rua estreitinha, eles fizeram um grande calçadão. E a ideia inicial era se criar uma rua com comércio 24 horas. Claro que as coisas não vão de acordo com aqueles planos iniciais, mas existe um comércio bem interessante aqui, justamente com coisas eletrônicas, tem parte, restaurantes, tranchonetes, natural e tudo mais. É uma passagem daqui para a rua Marcílio Dias, que é uma rua importante também de Santos, histórica. Aqui, então, quando você, geralmente, quando as pessoas vêm comprar eletrônicos, né, aqui existe uma, hoje está fechado, mas existe um conjunto de vários boxes, né, que é o Boulevard. Esses boxes, eles têm lojas, que vendem artigos eletrônicos, né, geralmente de computador, de celular, coisas conexas, né, ligadas aí a essa área, né. Aqui temos uma loja, aqui é uma saída para a rua Floriano Peixoto, onde é um comércio forte, como eu falei para vocês anteriormente. E a gente vai sair pela praia, vamos seguir por aqui? Aqui, aqui, rua Marcílio Dias, é uma rua estreitinha. Ela tem um, um, algo interessante ali, que é uma agência antiga na Caixa Econômica Federal, que está numa casa. Na verdade, não é originalmente, não é originalmente essa casa, não era um banco. Foi um, era um casarão, e a caixa aí, provavelmente, eu acho que alugou. Mas não é uma coisa original, vamos dizer assim, a Caixa Econômica Antiga de Santos era aqui. Não, foi uma casa que a Caixa Econômica alugou e ficou uma agência aí, antiga, né, com um jeitão de antigo, mas, é, bem significativa aqui. Aqui temos uma parte, que são os fundos ali da, daquela galeria, muita coisa fechada aqui. E, natural, com os altos e baixos aí, dos comércios, né. Apesar do comércio do Gonzaga, é um comércio fortíssimo e bastante, é, atuante, né. É um dos povos comerciais mais importantes de Santos, além do centro e dos shoppings. Vamos continuar andando e a gente vai chegar justamente à praia, que é onde eu vou encerrar o vídeo, para mostrar para vocês que vai surgir aí uma novidade, que é a escola de surf municipal. Então, vamos atravessar aqui. Aqui, existia, fechou há pouco tempo, vou mostrar para vocês à esquerda aqui. O hotel, Avenida Palace. E ele fechou, fechou as portas. Tem uma igreja ali, embaixo, né, mas, existe um restaurante ali, Maré Manso. E o abrigo tem fechado também. Bom, estamos agora aqui na Orla de Santos, na Avenida Vicente de Carvalho, aqui. À frente daí, da Agência da Caixa, como eu falei para vocês. Caixa Econômica Federal. Eu vou mostrar para vocês o que está sendo construído ali. Ali, até então, o que acontece? Esses postos de salvamento, que são essas construções, inicialmente, eles eram, claro, para o Salva-Vidas, né? Terem as suas instalações ali, a sua base na praia. E, depois, aproveitar as instalações para fazer cabines telefônicas. Na época que ninguém tinha telefone. Nem se pensava em celular, né? Se pensava somente na ficção, né? E nos filmes aí. Então, existe vários desses postos organizados. Aí, vou deixar o sinal fechar. Para mostrar a frente, deixa o ônibus passar. Para mostrar aqui, um ângulo melhor aqui. Olha, ali tem até uma academia Blue Fit. Academia de Ginástica. Tá aqui, ó. Então, esses postos de salvamento, eles abrigavam também, esse aqui é o posto 3, abrigavam também cabines telefônicas, postos telefônicos da Telesp, da antiga Telesp, aqui na frente. As pessoas vinham, podiam fazer ligações inter-urbanas. Depois, com o tempo, começaram a existir os orelhões e tudo mais. Mas, tá aqui, olha. Reforma e adaptação da escola de surf, posto 3. Então, aqui, no posto 3, vai haver aí uma escola de surf. Que é municipal, claro, né? Se está usando uma área pública, é a escola de surf. Tudo a ver, claro, que estamos na praia, né? Antes era ali no emissário. Antes era ali no emissário. Estão fazendo a reforma aí da adaptação. Nesse dia, lembrando que hoje é dia 20 de junho de 2019. E para encerrar a imagem, o leão. O leão da praia, que é um dos principais, vamos dizer assim, alvos de fotografia, de fotógrafos familiares, né? Que trazem suas criancinhas aí, justamente para tirar fotos, que marcam a infância. Ela é uma família tirando fotos, ao longo do dia inteiro você vê, né? E as crianças vão vendo a sua evolução. Então, é o leão da praia, do Gonzaga, aqui em Santos. Então, mais uma vez, queria agradecer a você, que sempre compartilha, que comenta, que dá sugestões. E agradecer que continue aí. Olha, são quase 600 vídeos já, desde 2014. Então, olha só, hein? São bastante vídeos aí gravados, ao longo dos últimos cinco anos aí. E só tenho a agradecer a você, que sempre compartilha, você que sempre comenta e incentiva aí. Ok? É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos, um pouquinho da cidade, neste dia 20 de junho de 2019. Grande abraço e até a próxima.